Feliz Sírio para todos! Posso resumir este Sírio de Nossa Senhora de Nazaré de 2016 em três pontos. Primeiro, o Sírio é uma obra de fé, de fé muito profunda que todos nós vivenciamos de muitas formas. Depois, o Sírio é uma grande obra de arte. E o Sírio para nós, este ano, 2016, é obra de misericórdia. Saudações aos sacerdotes, padres, diáconos, religiosos, religiosas aqui presentes. Saudações à diretoria do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Uma salva de palmas. E a todos aqueles que atuaram neste Sírio, que são milhares de pessoas. São mais de 30 mil pessoas que trabalham no Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Daqui do altar da celebração, nós podemos visualizar a frente do Santuário Basílica Nossa Senhora de Nazaré. Salve Regina Mater Misericórdia. Salve Rainha Mãe de Misericórdia. O Papa Francisco, com a bula, misericórdia e vultos, o rosto da misericórdia, convocou o jubileu extraordinário da misericórdia. O Papa Francisco nos lembra que desde os primórdios de nossa história, depois do pecado de Adão e Eva, Deus não quis deixar a humanidade sozinha e à mercê do mal. Por isso, pensou e quis Maria, santa e imaculada, no amor, para que se tornasse a mãe do Redentor do homem. Além disso, o tema do Sírio é uma saudação à Mãe de Jesus. Ela é igualmente Mãe de Misericórdia, porque seu coração está cheio de amor e também de misericórdia. Uma vez que, como nos ensinou o Papa Francisco, o nome de Deus é misericórdia. Perante a gravidade do pecado, Deus responde com a plenitude do perdão. A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado. E ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa. São palavras do Papa Francisco, misericórdia e vultos. Na tradição bíblica, temos um Deus que conduz Abraão, Isaac e Jacó. Nas suas peregrinações com misericórdia, os profetas levantarão sua palavra para lembrar que Deus quer a prática da misericórdia para com a humanidade. O povo guarda nos seus cantos a memória de um Deus bondoso. O Salmo 103 lembra que é Ele quem perdoa as tuas culpas e cura as tuas enfermidades. E quantas pessoas que foram curadas, quantas pessoas foram perdoadas neste sírio 2016. O Salmo 146 fala, O Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o homem justo. E o Salmo 136 nos lembra que eterna é a sua misericórdia. Portanto, a misericórdia se expressa numa atitude de profunda bondade, de amor, de fidelidade para consigo mesmo e de responsabilidade com relação ao próximo pelas obras de misericórdia. É o perdão que restaura os laços com Deus, mas é também o perdão final e a redenção do seu povo. Mas quer expressar um amor gratuito que gera bondade, ternura, compreensão, paciência. Jesus é o rosto da misericórdia do Pai, que na sua infância em Nazaré, foi educado na fé de seu povo. Aprendeu de Maria, de Nazaré e de José a confiar no Deus de misericórdia. Ao iniciar seu ministério, Jesus começou a anunciar e a praticar a misericórdia de Deus. Jesus cura os cegos, os leprosos, pela força da misericórdia. Diante da multidão que o acompanha, Jesus tem misericórdia, toma os pães e peixes e sacia a multidão. Nós estamos preparados para logo mais também saborear o nosso almoço do sírio. E esse também é um milagre, o milagre de todos nós, podermos nos alimentar dignamente para que ninguém passe fome. Essa é uma grande obra, talvez a maior obra de misericórdia. Por isso que Deus, através do seu filho Jesus Cristo, instituiu esta obra em primeiríssimo lugar. Dar de comer a quem tem fome. Por isso Jesus multiplicou os pães e os peixes. E ele nos ensina a partilhar dos nossos dons, dos alimentos, de tudo aquilo que nós temos e somos. A igreja é a comunidade dos homens e de mulheres, que no mundo dão testemunho da presença e da ação de graças. Jesus é o Deus da misericórdia. A igreja é chamada a ser no mundo sinal e instrumento de misericórdia. O Papa diz que uma das obras de misericórdia mais evidentes, embora talvez das mais difíceis de se praticar, é perdoar a quem nos ofendeu, a quem nos fez o mal. Há aqueles que consideramos como inimigos, explicando que na misericórdia está sempre o perdão. Daí eu pergunto, você já perdoou ao seu irmão neste sírio? Você já perdoou a sua irmã neste sírio? Você se compromete a amar de verdade os seus irmãos? A igreja é convidada a proclamar o ensinamento de Jesus, que nos convida a perdoar sempre. Só o perdão que nasce da experiência da misericórdia de Deus é capaz de romper os ciclos perversos do ódio e da violência que embrustecem as relações pessoais e sociais. Segundo o Papa Francisco, o perdão sincero que suscita novas relações é uma força que ressuscita para nova vida e infunde coragem para olhar o futuro com esperança. Qualquer pessoa deve poder encontrar um oásis de misericórdia onde possa experimentar o amor de Deus. Agora, para finalizar, uma pequena explicação que eu vou fazer resumidamente do manto sagrado de Nossa Senhora de Nazaré, que por sinal se falou tão pouco, me parece, neste sírio. Eu escutei muito pouco se falar sobre o manto. Olhamos para o manto de Nossa Senhora de Nazaré, tão belo, tão gnificante, tão divino, tão esplêndido. Nós vemos aí a alegria espiritual de Nossa Senhora. Esse manto que é um jardim de lírios, suspenso, envolve o manto da rainha da Amazônia. Um jardim que entrelaça o céu e a terra, unindo a Mãe de Misericórdia a todos os seus filhos presentes neste sírio de Nossa Senhora de Nazaré. O manto de Nossa Senhora, ele faz a ligação justamente do céu e da terra, para que nós também possamos fazer esta experiência de levantarmos, de nos erguermos também das nossas fragilidades, das nossas pobrezas espirituais, das nossas misérias. O caminho místico da fé, ligando a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré e a Catedral da Sé, com o céu estrelado da transladação, com o dia ensolarado do grandioso domingo do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Todos nós estamos bronzeados, estamos com o rosto vermelho, porque o sol que brilha lá no alto nos esquentou, nos bronzeou, mas este sol é como a aurora que resplandece no horizonte, é como a aurora que a própria Virgem de Nazaré, que resplandece a divindade para todos nós, que resplandece a divindade do próprio Cristo, Jesus. A noite estrelada da transladação, onde caminhamos em oração. Temos a silhueta da Catedral, que nos lembra os 400 anos de evangelização da Amazônia, que começou justamente aqui, no Forte do Presépio, em Belém do Pará. Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Emana com suave perfume, formando um abraço materno de misericórdia, o abraço da Mãezinha do Céu a seus filhos, o abraço do Lírio Mimoso, que nos envolve com o seu suave perfume. E agora olhemos a frente da Basílica de Nossa Senhora, do Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, que está no manto, está desenhado no manto, bordado, de forma muito geniosa. Temos a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde em suas bordas aparece o sangue preciosíssimo de Jesus misericordioso, que jorrou também do seu coração. A cruz encerra em si mesma a misericórdia infinita que salva a humanidade. Veja que símbolo grandioso, profundo, de uma fé muito profunda, que nos faz retornar as fontes da palavra, da escritura, da sagrada escritura, da palavra de Deus, para que nós possamos nos nutrir, nutrir do conhecimento, dos mandamentos, da lei divina, que está desenhada neste manto de Nossa Senhora de Nazaré. mas temos também no manto, o M, abaixo da cruz, que simboliza a virtude da humildade, e o dão da força espiritual, o ser fiel, fiel a Deus. E eu resumia o sírio de Nazaré, este sírio 2016, em três pontos, que eu volto a repetir, o primeiro ponto, que nós falamos, que o sírio é uma obra de fé. Caso contrário, não seria possível fazer um sírio, realizar uma obra tão grandiosa, que ninguém conhece no mundo, outra obra igual. O outro segundo ponto, é uma obra de arte, quantos artistas, quanta gente trabalhando, quantas emoções, quantos sentimentos, neste sírio, de Nossa Senhora de Nazaré. E finalmente, o terceiro ponto, o sírio, este ano, foi o sírio da misericórdia. Foi uma obra, uma grande obra, dom da misericórdia de Deus, que é o novo nome, da evangelização. Deus nos pede, Jesus Cristo nos pede, Nossa Senhora de Nazaré, nos pede, que sejamos misericordiosos, como o nosso Pai, Celeste, é misericordioso. portanto, avante irmãos, vamos todos, a realizar, ações, de misericórdia, materiais, e espirituais, mas eu esqueci, de finalizar, e vou finalizar agora, não vou me delungar mais, porque logo mais, vocês terão que ir, para a sua família, para a sua casa, para o seu lar, assim como foi o lar de Nazaré, para se encontrar, com a sua família, para celebrar, a alegria do sírio, a confraternização, do sírio, a festa do sírio, portanto, recebam, recebam, cada um, estendam a sua mão direita, todo mundo, também aqueles, que estão longe, que estão retornando, da grande procissão, do sírio, estendam a sua mão, aberta, para cima, e recebam, o coração, o coração de Maria, maternista, misericórdia, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, creio, em Deus, Pai, todo poderoso, criador do céu, e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder, do Espírito Santo, nasceu, nasceu da Virgem Maria, padeceu, sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu, a mansão, dos mortos, ressuscitou, ao terceiro dia, subiu, aos céus, está sentado, à direita, de Deus Pai, todo poderoso, donde há, de vir a julgar, os vivos, e os mortos, creio, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão, dos santos, na remissão, dos pecados, na ressurreição, da carne, na vida eterna, amém. Meus irmãos, e minhas irmãs, e agora, com muita fé, vamos dirigir, a Deus, nosso Pai, a seu Filho, Jesus Cristo, por intermédio, de Nossa Senhora, de Nazaré, os nossos pedidos, as nossas preces, e orações, essas, que a igreja, oferece, mas também, tudo, o que está, no coração, de cada um, e de cada uma, aqui presente, e também, daqueles, que nos acompanham, pelos meios, de comunicação.